Olá a todos, bem-vindos ao canal do TR. E no vídeo de hoje nós vamos ter um... O porquê das coisas? Não, calma aí. O porquê das garrafas? O que vocês acham? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar deste carinha. Estão vendo? Balmore de Black Rock 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 Rock. Bom, é o carinha. Nossa garrafa de Balmore Black Rock. Por que eu comprei esta garrafa? Se vocês viram o porquê das coisas, ou melhor, o porquê da garrafa do outro whisky Balmore, vocês devem saber que eu sou um fã da destilaria Balmore. E sou fã da destilaria Balmore porque o whisky deles geralmente é turfado e eles oferecem mais do que apenas turfa. Eles oferecem complexidade, outros aromas, outras características junto dessa turfa. E é isso, e é basicamente isso que me atrai na destilaria. Você não tem só aquele gosto de petróleo, de medicinal, etc. Você tem, na verdade, uma complexidade por trás. Depois que você pega sensibilidade para sentir isso, é muito bacana. Essa garrafa especial eu comprei por alguns motivos. Um dos motivos é o fato que ela é uma série limitada, feita somente para viagem, então somente para comprar em Dutch Free. Então isso é uma coisa bacana, uma série limitada é sempre bem-vinda. Nem sempre elas são boas, mas é sempre bem-vinda. Pesquisando sobre essa garrafa, eu também vi que ela ganha notas entre 80 e 85 pontos. Pode não parecer muito alto, mas para uma garrafa de 260 reais que eu consegui na internet, é uma pontuação razoável. Se vocês pegarem alguns whisky famosos por aí, vocês vão ver que eles estão com nota 65. Então uma nota 8,5 é razoável, ok? No geral, ele não recebe notas muito maiores, porque o pessoal não é muito fã de Turfa. E a Turfa é muito expressiva. Então assim, se você não é um cara fã de Turfa, se você não é desse universo, a chance de você dar uma nota pior para essa garrafa é muito grande. Então, o que é uma característica? Sabendo disso, eu fui levado a comprar a garrafa. Esse Balmoral Lens é uma série especial. Ele tem a mistura da Dama e o Vagabundo. Como assim a mistura da Dama e o Vagabundo? Bom, ele tem a Turfa, como eu falo, mas ele é envelhecido em barris que tinha o vinho Reres espanhol. O vinho Reres espanhol, como vocês devem saber, ele é um dos barris mais caros para a indústria do whisky. Envelhecer um whisky dentro de um barril que tinha vinho Reres, deixa o whisky mais elegante. Esses barris realmente são vinhos caros. Quando eles pegam a Turfa, aquele defumado intenso, que o pessoal antigamente via com maus olhos e colocam a elegância do Reres, eles fazem um casamento diferenciado. É atrás deste casamento diferenciado e por causa deste casamento diferenciado que eu comprei essa garrafa. Eu gosto da ideia da Dama e o Vagabundo no mesmo lugar. Também é uma garrafa de um litro, não é muito cara. E eu ganhei um presentinho junto dela, ok? Eu vou fazer um vídeo do React abrindo essa garrafa. Eu estou morrendo de vontade, de curiosidade, de ver como que é essa bebida. Eu não experimentei esse balmo. Espero que os dados que eu estou passando para vocês sirvam para vocês tomarem a decisão de vocês quanto a compra. Vale ou não a pena? O que me levou a comprar essa garrafa foi esses motivos. Talvez sejam motivos que levem vocês a não comprarem a garrafa, certo? Mas o importante é dizer qual foi o motivo que me levou a gastar 260 reais dessa garrafa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de dar um joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixem de lembrar que aqui a gente fala de carros e whiskeys. Até a próxima, foi! Até a próxima!